No próximo capítulo da novela Pantanal, Jove iniciará sua missão de pegar bois marruás igual o seu avô. Todos vão rir da cara dele, menos o José Lucas, que decidirá ajudar Jove a pegar os bois. Zé Leôncio vai ficar paralisado quando ver Jove e José Lucas voltando com milhares de marruás. Ele olhará para José Lucas e dirá, Você só pode ser meu filho! Zé Leôncio dará um presente milionário para cada um deles e deixará os dois chocados. Ainda nesse capítulo, Trindade conversa com Jove e dá um recado sobre Madeleine que terão sussurrado em seu ouvido. Além disso, Levi e Tibério vão se enfrentar por causa de muda e um deles vai acabar partindo dessa para uma melhor. E ainda, o velho do rio vai esperar Tenório na beira do rio, vai se transformar em sucuri e dará o bote final. De volta à fazenda, José Lucas e os outros peões da comitiva se reúnem com os funcionários de José Leôncio para uma roda de truco. Jove aparece e Tadeu chama. Se junte a nós, Joventino! Vamos jogar um pouco! Jove fala. Tá bem, eu só não posso ficar muito tempo porque amanhã eu vou levantar cedo para caçar os marruás. Todos em volta começam a dar risada, menos José Lucas, que pergunta. Marruá? Que história é essa? Tadeu responde. É um dos bois mais selvagens que existem. É impossível dominar ele sem ser no laço. Quer dizer, só teve um homem até hoje que conseguiu dominar uma boiada inteira de marruá. O meu avô, Joventino. José Lucas pergunta. Mas é tão difícil assim? Trindade responde. Difícil é pouco. Túlio comenta. É praticamente impossível. Não dá para domar um tipo de boi daquele. Eu pensei que um filho do Zé Leôncio soubesse disso já. Tadeu dá risada e comenta. É que ele é novo nessa vida de peão. José Lucas questiona. E por que todo mundo aqui tá rindo? Jove responde. Eles acham que eu não consigo. Aliás, todo mundo aqui acha isso, não é mesmo? Mas eu vou mostrar para vocês que eu consigo. Do mesmo jeito que o meu avô conseguiu. Zé Leôncio aparece na mesma hora e fala. Desiste dessa ideia. Você teria que nascer outra vez para caçar um marruá sequer. Todos em volta continuam dando risada. Menos José Lucas, que fica mexido com tudo que escuta. Humilhado, Jove vai embora e no outro dia pela manhã sai para fazer o que falou. Prestes a entrar na mata, José Lucas se aproxima dele e pergunta. Você acha mesmo que consegue caçar esse tal de marruá? Jove responde. Eu consigo. Mas se você veio aqui para caçoar de mim, pode virar as costas e ir embora. José Lucas avisa. Eu não vim caçoar de você coisa nenhuma. Eu vim dizer que eu vou junto. Pode contar comigo. Jove o encara no fundo dos olhos e questiona. O que foi que você disse? Você vai vir comigo? José Lucas responde. É claro que eu vou. Eu acredito que a gente consegue trazer uma boiada de marruá para cá. Vamos fazer que esses peões paguem com a língua tudo o que disseram. Ainda surpreendido, Jove agradece a ajuda e juntos saem para caçar os marruás. Momentos se passam e no meio da mata, Jove cochicha. Eu acho que tem um boi aqui perto. José Lucas fala. Temos que tomar cuidado para não assustar ele. Se o boi fugir, vai ser difícil achar outro. De repente, no meio do silêncio, Jove escuta uma voz de mulher gritar. Jove, me ajuda. Eu estou aqui no meio do mato. Eu não consigo me mover. O rapaz toma um susto enorme, arregala os olhos e pergunta. Quem será que disse isso? José Lucas estranha e questiona. Disse o quê? Jove responde. Esse grito, você não escutou? Parecia uma mulher pedindo ajuda. José Lucas fala. Eu não escutei nada. Nada mesmo. Jove continua em choque e de repente o grito fica ainda mais alto. Me ajuda, Jove! Me ajuda! Confiante no que escutou, Jove sai correndo mata adentro para procurar a pessoa que estava gritando. Preocupado, José Lucas vai atrás e pergunta. O que aconteceu? Por que você saiu correndo desse jeito? Jove questiona. Não é possível que agora você não tenha escutado. Ela gritou bem mais alto dessa vez. Mais confuso do que já estava, José Lucas questiona. De quem você está falando? Eu juro que eu não escutei nada. Jove começa a pensar e aflito questiona. Será que é coisa da minha cabeça? José Lucas responde. Eu não sei, mas vamos continuar com essa caça, porque eu não volto para a fazenda enquanto não encontrar um marruá. Ainda em choque com tudo o que acabou de acontecer, Jove tenta continuar com a sua caça aos marruás. O dia inteiro se passa e eles não encontram nada. Ao voltar para a fazenda, eles são recebidos pelos peões e pelo próprio Zé Leôncio. Tirando o sarro, Trindade pergunta. Cadê os marruás que vocês trouxeram? Nervoso, Jove responde. Não apareceu nenhum para mim hoje. Tadeu comenta. Não apareceu e nem vai aparecer, Joventino. É melhor você desistir dessa ideia e tentar pegar outro tipo de boi. Jove retruca. Eu não vou desistir coisa nenhuma. Amanhã eu volto lá e vou pegar todos os bois marruás desse Pantanal. José Lucas avisa. E pode contar comigo, porque eu vou junto. Túlio comenta. É bem mais difícil do que parece, José Lucas. Não é possível que você continue com essa ideia. José Lucas continua decidido a ajudar Joventino. Momentos se passam e ainda preocupado com o que aconteceu durante a caça, Jove procura sua tia e conta que escutou uma mulher pedindo socorro. Arrepiada, Irma regala os olhos e questiona. Que história é essa, Jove? Você acha que pode ter sido a Madeleine que gritou pedindo ajuda? Jove responde. Eu não sei. Eu tentei procurar. Eu olhei em todos os cantos, mas eu não achei nada. O curioso é que o José Lucas não escutou os gritos. Ela gritou duas vezes e ele não escutou em nenhuma delas. Irma pensa um pouco e questiona. Talvez isso seja coisa da sua cabeça, Jove. Você anda muito mexido com o acidente da sua mãe. É normal que você escute essas coisas. Ainda mais no meio do mato. Jove nem pensa e retruca. É muito mais do que isso, tia. Não foi coisa da minha cabeça e eu tenho certeza. Irma pergunta. E o que você está pensando em fazer com relação a isso? Jove responde. Eu não sei, mas amanhã eu volto lá. Eu vou descobrir quem gritou e vou caçar uma boiada de marruás também. Jove continua conversando com a sua tia. E em um canto próximo, Zé Leôncio dispara a andar de um lado para o outro. Preocupada, Filó se aproxima e pergunta. O que foi, Zé? Ainda está mexido com o José Lucas? O fazendeiro responde. Eu preciso tirar essa história limpo, Filó. Até agora eu estou matutando isso na minha cabeça. Eu não sei se ele é um irmão meu, um filho que meu pai teve perdido por aí. Ou se ele é um filho meu, Filó comenta. Já pensou se você descobre que tem mais um filho, Zé? Um peão mesmo, Zé Leôncio diz. Eu vou descobrir o que tem de estranho nessa história, Filó. Desde o dia em que eu coloquei os olhos nele pela primeira vez. Eu fico pensando nisso, Filó diz. Até que foi bonitinho ver ele defendendo o Juventino daquele jeito. Os dois acreditam mesmo que vão conseguir pegar uma boiada de marruá e trazer pra cá. Tão agindo como um verdadeiro Leôncio. Já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Aproveita e me conta. Você acha que a Juma tem que se vingar do Tenório? Ou ela deve deixar o velho do Rio fazer isso? Deixe o seu voto aí nos comentários. Na continuação, Zé Leôncio pensa um pouco e comenta. Os dois estão parecendo mais comigo do que eu mesmo. Se eles conseguirem trazer pelo menos um boi marruá pra cá. Um boi sequer. Eu vou dar um presente pra eles. Vai ser um presentão que vai deixar qualquer um arrepiado. Completamente sem chão. Curiosa Filó pergunta. E eu posso saber que presente é esse que você está pensando em dar pra eles? Zé Leôncio se aproxima da mulher e cochicha tudo o que está planejando para o presente. Filó arregala os olhos e pergunta. Você tem certeza mesmo disso, Zé? Quer realmente dar esse presente pra eles? Zé Leôncio responde. Eu nunca tive dúvida, Filó. Eles só precisam trazer algum marruá pra cá. Pode ser pelo menos um. Filó diz. Eu tenho fé de que eles vão conseguir. Agora vamos dormir um pouco. Descansar a cabeça. Zé Leôncio vai fazer o que Filó mandou. E eles pegam no sono. Próximo dali, Jove também dorme quando de repente, Madeleine aparece pra ele e avisa. Eu estou voltando, meu filho. Prepare o seu coração. Porque eu estou voltando. Em choque, Jove dá um pulo da cama e acorda. Com a respiração ofegante, ele olha para todos os lados e percebe que tudo não passou de um sonho. No dia seguinte, o rapaz acorda pensativo com o que sonhou e acaba encontrando José Lucas. Empolgado, o peão pergunta. Vamos lá, Jove. Vamos caçar os marruás? Jove responde que sim. E antes deles saírem, Trindade aparece e questiona. Vocês têm certeza mesmo de que vão fazer? Jove responde. É claro que sim. Por quê? Trindade fala. Não é por nada não. Mas o Cramunhão acabou de me contar que vocês dois vão ter uma surpresa lá na mata. José Lucas revira os olhos e questiona. Que conversa é essa? Jove pergunta. De qual surpresa você está falando? É coisa boa ou ruim? Trindade responde. Vocês têm que ir até a mata para descobrir, mas tomem cuidado. Jove e José Lucas ficam mexidos com as coisas que Trindade fala, mas dão continuidade à caça e vão atrás dos marruás. Hora se passam e eles não encontram nada. Nervoso, Jove diz. Não é possível uma coisa dessas. Pior que se a gente voltar para a fazenda sem levar um marruá, eles vão continuar tirando sarro da gente. José Lucas fala. Você não tem que ligar para as coisas que aquela pia ousada fala, Jove. Eu tenho fé de que a gente ainda vai achar algum marruá solto por aí. Jove pergunta. Sabe uma coisa que eu não entendi? Aquela surpresa que o Trindade tinha falado. O que será que ele quis dizer com aquilo? De repente, antes que José Lucas pudesse responder alguma coisa, o velho do rio aparece e comenta. É bonito de ver essa determinação para encontrar marruás. Jove arregala os olhos e fala. Véio, que bom que você apareceu. A gente está precisando de ajuda. José Lucas encara o velho do rio no fundo dos olhos. Sente uma emoção muito forte em seu coração e pergunta. Quem é o senhor? Jove responde. Ele é o velho do rio, o rei da sucuris, a maior delas. José Lucas comenta. Me bateu uma sensação estranha no peito. Como se eu já conhecesse o senhor de algum lugar. O velho comenta. Mas você já me conhece. Só não sabe ainda. Agora vamos. Eu vou ajudar vocês dois a caçar marruás. Eu vou ensinar tudo o que eu sei. E hoje mesmo vocês voltam com uma boiada para a fazenda. José Lucas continua mexido. E acompanhado de Jove, segue o velho do rio. Enquanto isso, na fazenda, Zé Leôncio se reúne com todos os seus peões. E pergunta sobre Jove. Os homens continuam tirando sarro. E Tadeu comenta. Eles acham mesmo que vão conseguir trazer os marruás para cá. Zé Leôncio fala. Eu queria acreditar que eles fossem conseguir. Mas eu sei que seria um sonho. De repente, todos escutam um berrante tocar. Zé Leôncio olha para o lado. E dá de cara com José Lucas e Joventino. Trazendo uma boiada com centenas de marruás. Todos os peões entram em choque na mesma hora. Filó fala. Eu não acredito que eles realmente conseguiram. Parece até um milagre, Zé. Zé Leôncio encara José Lucas se aproximando com os bois. E com lágrimas nos olhos de tanta emoção. Ele diz. Ele é meu filho, Filó. O José Lucas é meu filho. Eu estou sentindo isso. Jove e José Lucas se aproximam ainda mais. Os peões começam a pedir desculpas pelas brincadeiras. E tiram o chapéu para eles. Ainda emocionado, José Leôncio pergunta a José Lucas de quem ele é filho. O rapaz conta que é de Dona Generosa. E na mesma hora, Zé Leôncio tem a confirmação de que realmente é pai de José Lucas. Todos continuam comemorando e Zé Leôncio fala. Eu vou dar um presente para vocês dois. Zé Lucas e Jove. Um presente do qual vocês nunca vão se esquecer. Momentos se passam e em outro canto do Pantanal, Levi vai atrás de Muda. Outra vez ele tenta pegar a moça à força. Mas Tibério aparece na mesma hora. Pronto para defender a moça. Nervoso, Levi não segura sua raiva e vai para cima de Tibério. Os dois começam a brigar e Tibério fica ferido. Em pânico com a cena, Muda dispara a gritar. Olha o que você fez, Levi. Você feriu o Tibério. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com a sua raça, seu cretino. Ao vertibério no chão, a ficha de Levi cai e ele percebe a besteira que acabou de fazer. Com toda a pressa do mundo, o pilantra se vira de costas e sai correndo o mais rápido que pode para fugir da fazenda de Zé Leôncio. Momentos se passam até que Levi entra na mata e escuta a voz de uma mulher gritar. Socorro, me ajuda. Eu sobrevivi ao avião que caiu. Socorro. Em choque, Levi questiona. Mas o que foi isso? Quem foi que gritou? De repente, Trindade aparece, encara o pilantra e pergunta. Você achou mesmo que poderia fugir depois de ferir o Tibério? Mas não vai mesmo. Levi manda. Me deixe em paz, Trindade. Isso não é assunto seu. Levi tenta correr para continuar fugindo. Mas Trindade o segura com força e fala. Escuta aqui, seu sem-vergonha. Você não vai a lugar nenhum, entendeu? Eu vou te levar de volta para a fazenda. E assim que o Tibério se recuperar, ele decide o que a gente faz com você. Levi tenta escapar, mas não consegue. Trindade prende o pilantra em um canto da fazenda e dias depois, Tibério se recupera dos ferimentos. Com sede de justiça, o peão de Zé Leôncio pega Levi pelo braço e o joga dentro do rio de piranhas. Você gostou do que ele fez? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.